Não foi fácil, não foi nada fácil. Fernando, jogos, ao nível de jogo, assim, foi fortíssimo. Playstation ou PC, primeira? Eu vou te dizer, eu comecei, eu tive a minha primeira consola aos 18 anos. Portanto, até lá, fui um homem sempre do PC. Era esse jogo, só que era com gráfico, nem a cores havia. Era isso. E depois foram evoluindo para o resto da... Espera, mas não havia a cores, porque se calhar o teu PC só tinha duas cores. Depois, quando comecei, e depois lá está, aos meus 18 anos, recebi a minha primeira consola, que foi a Playstation 2. Mais nada, mais nada, aquela boneca que está ali, é aquela boneca que... Pam, pam, pam... Olha para aquilo, olha para aquilo! O grande Chucky! Ele tem um Chucky, velho! É uma aventura, é aquele momento que nós temos para nós próprios. Eu não sou de jogar... Multiplayer. Exatamente, é um jogo de multiplayer, ou é quase normalmente a single player. É só single player, já. E o que me fascina é as histórias e é... Sei lá... É a cena de... Há coisas que não dá para explicar, mas é aquele momento que nós temos para nós próprios. Sim, mergulhas na realidade daquele jogo. Não achas que é um bocado essa coisa? Não achas que pode ser um bocado terapêutico ou até simples... Não, é um escape. Acaba de ser um escape mental. O momento que estás ali, e se realmente é um jogo de fascina... Tu ficas mesmo lá a experienciar na aventura. Ainda por cima gosto de jogos de aventura. O teu, por exemplo, quando era mais puto, já contei isto em stream várias vezes, jogava o Silent Hill com o meu irmão, tipo, bastas cobertas. Quando os meus pais pensavam que nós estávamos a dormir. E esse é um dos momentos a jogar que eu mais vou guardar com carinho de sempre. E a Nintendo, o comandozinho era meio pequenininho, era aquele retângulo pequenininho. E eu a jogar Super Mario, porque eu fazia o movimento para saltar, eu ia ao coelho e fazia assim... Oiii! Para o Super Mario saltar. E o meu primo estava sempre a gozar comigo, eu vinha assim com o Super Mario a correr e... Oiii! Quando era para saltar, saltava também. Tu saltava com o comando. Sou, sou. Eu adoro jogar. E agora é só para o que é que eu estou a jogar. O que é que eu estou a jogar? Também foi um dos jogos que me marcou muito na vida. Eles fizeram agora um remake, que eu passei muitas horas a jogar. Lá está no computador. Isso é o jogo que eu jogava no computador. Que é o Diablo 2. Aí. Era isto? Era isto, Fernando Pires? Era isso sim, senhor. É, lindo. Era esses jogos, senhor. Então, Diablo... É o que eu estou a jogar neste momento. Eu estou a jogar este e o Deadloop. Um Pong. Lembras-te do Pong? Eu lembro-me do Pong. Era aquele que mandava as coisinhas para cima e rebentava. O Pong era o Pong. Isso era o Pong. Pong? Era Pong? Era. Até a Pong. Era Pong. O Pong era do que eu adorava o Pong. E dava para jogar dois. Então, tinhas... Ah, não. Pois. Isto assim está com um gráfico. Cuidado. Cuidado com isto. Alguém aí do chat se lembra deste jogo, não é o Pong? É só mesmo falar com o Malta, que muitas das vezes vocês veem no dia a dia, e tentar quebrar um bocadinho o conceito e a má fama que o mundo de gaming tem. E, pá, que é o gaming, não é? Não pergunto qual é a tua opinião, qual é o feedback que tu tens de isto. Pá, mas eu, muitas vezes, quando digo, ah pá, eu gosto de jogar uns jogos, o pessoal tem que me dizer, ah, sério? Ah, não me cuide. Ah, e tu gostas de joguinhos? Você devia estar a ler livros e estar a... Sentes isso ou não? Ah, é assim. Também acho que tens de ver um bocado com as gerações, não é? Se tu vais falar com o pessoal mais novo, já sentes que o pessoal joga. Pois é. Eu tenho muitos amigos meus, atores que jogam e gostam mesmo de jogar. Bem, meus amigos, está feito. Eu não vou te ressentear mais. Tchau, pessoal. Um resto de infeliz. Obrigado por teres aparecido. Obrigado, eu. Beijos e abraços. Põe uma exclamação. Fala até aí para nós. Obrigado, Nando. Tchau, pessoal.